Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, eu quero convidar você agora para a gente rezar o terço, tá bom? Meio dia é hora da gente rezar o terço, então vamos rezar junto? Então vamos lá, pega o seu terço, chama o pessoal aí da sua casa, chama todo mundo, é meia horinha pra gente consagrar a Deus agora, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Salve Maria, filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje nós vamos contemplar os mistérios dolorosos, o primeiro mistério doloroso que a gente contempla é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras e eu vou rezar esse primeiro mistério com a Cátia Maria Cavalcante, a Cátia do Rio de Janeiro. Cátia, boa tarde, Cátia. Boa tarde, padre. Ô, Cátia, seja bem-vinda, muito obrigado, bem. Deus abençoe você estar com a gente aqui, viu? Obrigado por estar com a gente, rezando. Me conta, Cátia, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Padre, eu te amo muito. Obrigado, bem, muito obrigado. Eu quero te falar que eu quero rezar para minha mãe, que há cinco anos foi para o céu e para o meu irmão Nino, que é muito amado, que há dois anos foi para o céu também, todo mundo de repente e quero também pedir pela minha prima, que está fazendo tratamento de câncer e agradecer a todo mundo que está rezando junto comigo. Isso mesmo. Toda a minha gratidão, todo o meu amor. Padre, te amo muito. Me conta aqui, qual o nome da sua mãezinha? Como é o nome dela? É a Judilita Cabalcante Pereira. Vamos rezar então, Senhor. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos, amém. Muito obrigado, Kátia, Deus abençoe todo mundo aí da sua casa, viu bem? No segundo mistério doloroso, nós vamos contemplar a flagelação de Jesus, Jesus flagelado, impiedosamente, e eu vou rezar esse segundo mistério com a Carmen de Almeida Navarro, a Carmen é de São Paulo, ô Carmen, boa tarde. Boa tarde, Pai de Juarei. Ô Carmen, boa tarde, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu Carmen? Carmen, para quem que nós vamos rezar, Carmen? Eu quero rezar pela minha vida, pela minha saúde, e pela minha vista também, que eu operei dois meses operando, eu preciso de muita cura, muita libertação pela minha vida, eu ando muito nervosa, muito estressada. Amém, vamos rezar então assim, vamos rezar para ficar mais calma, tranquila, e esperar com que a graça de Deus possa nos trazer essa cura, tá bom? Então vamos rezar assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso... O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que não têm ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Carmen, muito obrigado. Deus abençoe muito você, viu bem? No terceiro mistério, gente, a gente vai contemplar a coroação de espinhos. Eles, para debochar de Jesus, os soldados lhe colocam uma coroa de espinhos. E nós queremos colocar na cabeça de Jesus uma coroa de glória. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Nirce Viegas. Nirce é de Belo Horizonte. Ô, Nirce, boa tarde. Boa tarde, padre. Seja bem-vinda. Deus abençoe você, Nirce. Amém. Para quem que nós vamos rezar? Eu quero rezar pelo... pelo fim da pandemia. Isso. Pelo fim da pandemia. E por intenção da alma do meu irmão, que eu perdi agora, tem cinco meses. Ah, vamos rezar por ele, sim. Com certeza. E todas as pessoas que foram embora por causa dessa pandemia. É verdade. E acabar com essa pandemia. É verdade. Tem razão. Vamos rezar por tantas famílias feridas, né? Por essa pandemia. Vamos rezar então, Nirce, assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Nirce. Deus abençoe você, viu bem? Olha, no quarto mistério, nós vamos contemplar a subida do Calvário. Jesus recebe a cruz para levá-la até o Calvário, onde vai ser crucificado. E eu vou rezar esse quarto mistério com a Antônia Cristiane, Antônia da cidade de Solidão, no Pernambuco. Antônia, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. Sua bênção. Deus abençoe, seja bem-vinda. Muito obrigado por rezar com a gente, viu? Amém. Que Deus lhe abençoe também. Amém. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar? Padre, eu quero rezar pela saúde do meu pai, lá no Ceará, seu Francisco Antônio. Isso. Pela minha mãe, Dona Angelita. Por todos os meus irmãos, meus sobrinhos, sobrinhos, afilhados, afilhadas. Isso. Pela família Ferreira e Torres, aqui em Solidão. Por todas as famílias do Brasil e pelo fim da pandemia. Isso mesmo. Vamos rezar, então, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Deus abençoe você, obrigado mesmo, viu Antônia? Deus abençoe a sua família toda. No quinto mistério, a gente vai contemplar, gente, a crucificação de Jesus. Jesus morre na cruz e dali vem a nossa salvação. Eu quero rezar esse quinto mistério com Edivaldo, Pastor e Valentina. Edivaldo é de Catanduva, em São Paulo. Edivaldo, boa tarde. Boa tarde, Padre Senhora aí. Edivaldo, seja bem-vindo, muito obrigado por rezar com a gente, viu? Nós te agradecemos, é uma alegria imensa, todo dia a gente acompanha o Rosário da Vida. Que coisa boa, muito obrigado. Muito obrigado por isso. Me diga, Edivaldo, para quem que a gente vai rezar? Quero rezar primeiramente pelo Senhor, pelo Senhor bom do Santo Espírito Santo, que é maravilhoso. Obrigado. Pela Rede Vida, por toda a minha família, pela alma do meu pai, por uma graça alcançada no ano passado também. Por todos os doentes que estão nos hospitais, com terapia e hemodiálise, e pelo bem do nosso país, pelo Brasil. Amém. Vamos rezar então assim, olha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Veio a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vou por nós, de cada dia nos dai hoje, perdoai as mãos dos ventos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos dai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que eu peço em nossos pecadores, agora e na hora de nós, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que eu peço em nossos pecadores, agora e na hora de nós, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que eu peço em nossos pecadores, agora e na hora de nós, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Edivaldo, quem rezou com a gente aí? Foi meu filho Vitor, padre, sete anos Vitor, sete anos, olha, bendita a família que tem as crianças que rezam junto, Deus abençoe mesmo, olha, abençoada seja essa família Olha aí, nós vamos rezar a salva rainha, eu quero rezar agora, quero rezar hoje pela Paula Renata Meira Rezo hoje pela Rosana Olo e também quero rezar nesse momento, quero rezar nesse momento pela Zenaide Veríssimo Isso mesmo, rezo com vocês, vocês que estão rezando conosco agora pela televisão, vocês que rezam conosco agora rezando o terço Rezo hoje também, gente, pelo aniversário Gregory Murad, rez meu primo, fazendo aniversário hoje A Sônia Maria Rosa que faz aniversário e o padre Onivaldo Dina O padre Onivaldo, trabalhei com o padre Onivaldo um tempo atrás Também o Tatiana Rodrigues de Medeiros faz aniversário, olha, quero lembrar amanhã também Amanhã é sábado, dia 13 de fevereiro, amanhã a minha paróquia, a paróquia Assunção Dinossauro Completa 54 anos de fundação, né, de fundação Dom Agnello Rossi, que fundou a paróquia, né, erigiu a paróquia E no dia 14 de fevereiro, domingo, quero rezar também pelo aniversário da Maria Cristina Vicentini Deus abençoe, nós rezamos assim, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança Nossa salve, a vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos movei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém